Muito bem, graças a Deus ontem a criancinha que estava desaparecida, ela foi encontrada, viu? Em Vilhena, ontem foi uma... o estado todo se mobilizou, principalmente a cidade de Vilhena, houve uma mobilização, eu peço até perdão que a princípio houve uma informação de um sequestro, de um carro, de pessoas, essa informação que veio de Vilhena da imprensa. Aí graças a Deus o doutor Ricardo Rodrigues, que também estava a par da situação, que os policiais se conversam, os delegados regionais, ele já comunicou à nossa equipe que não houve carro, não tinha nada de sequestro até o momento, a criança teria sido sumida, desaparecida. E daí nós conseguimos a entrevista com a babá, ela entrou ao vivo conosco ontem, e confirmou que o caso da criança era realmente... ela desapareceu. A mãe entrou na casa, foi na UPA, tá na UPA, esse é o momento na casa do suspeito onde a criança foi localizada. A mãe foi na UPA, quando retornou ela pegou a primeira criança, são duas gêmeas e levou para dentro. Quando voltou não encontrou mais a pequena, são duas irmãs gêmeas, dois aninhos, não encontrou a outra. E bateu um desespero, aí começaram falsos boatos, dizendo que a criança tinha sido sequestrada por carro, inclusive a imprensa de lá noticiou e a gente acabou noticiando aqui desse fato, mas não houve isso. Depois o doutor Ricardo Rodrigues, passando informações para nós, explicou certinho o que aconteceu. Inclusive a babá também confirmou as informações prestadas pelo delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues. Aí a criança foi achada ontem, estava numa casa de um homem de 61 anos, e o senhor tem problema psiquiátrico mesmo, né? Inclusive as pessoas queriam linchar ele. Tem um momento aí? Solta o vídeo aí pra mim, vai lá. Então vamos deixar só a polícia aqui, vamos deixar só a polícia aí. Beleza, pega o cara, pega o cara. Polícia já chegou. É uma sequência, menina. Vai fazer com a polícia aí. Oh, meu Deus, né? Achou, gente. Oh, meu Deus. Que foi que eu panei? Que foi que eu panei, amiga? Que foi que eu panei, amiga? Não, não, não. Só a polícia não é nada. Olha a polícia. Olha a polícia. Olha a polícia. Polícia, polícia, polícia. Não, você não é polícia. Não, você não é polícia. Polícia, polícia. É penta ela, não. Não é só a polícia. Vai ser por causa. Tem que liberar para o João Paterra. Tem que liberar. Vai apanhar. Ele vai, porque deixou todo mundo na angústia, a população e a família, rapaz. Pelo amor de Deus. Humilhação demais isso aí, pai. Solta a população. Solta a população. Solta a população. Solta pra nós. Solta pra nós. Traz aqui, por favor. Traz aqui, por amor de Deus. Traz ele aqui. Traz aqui. Traz aqui. Traz aqui. Traz pra fora. Traz aqui. E galera, a polícia já achou aqui. Toma aqui. Já achou a criança, tá? Um lunático aqui, pegou aqui, tá? E a polícia tá com ele lá. Tá tentando prender ele aqui. Entendeu? Polícia civil, tá tudo aqui. Olha lá, a polícia tá entrando até de ré, pra entrar no camburão, ó, pra ninguém pedrejar o... Olha lá, olha lá. Olha lá, ó. Olha lá, o camburão entrou lá dentro pra pegar ele, ó. Pra ninguém dar pedrejado pra matar ele, olha lá, ó. Tem que soltar pra nós. Solta pra nós. Olha lá, ó. A polícia entrou lá, tampou o portão, ó. Tancou o portão lá, a polícia, ó. Pra ninguém pedrejar o... Olha, ó, a gente ficou muito feliz que a criança foi encontrada. Eu sei que quem é pai e quem é mãe fica revoltado mesmo, né? A gente fica com o coração apreensivo, uma criancinha, ó, o desespero dessa mãe e do pai, né? Da família, da babá, graças a Deus. Foi constatado que ela não sofreu abuso, tá? Foi feito exames médicos, ela estava bem. Agora, o senhor tem problema psiquiátrico mesmo, tá? Tanto que ele tem problema, não foi na hora que ele não... Os vizinhos em roda ali, o pessoal fala que ele é meio... Né, assim, mas ele não é de fazer mal. Só que é muito estranho. Talvez essa garota... Claro que a polícia vai levantar, é muito prematura a gente falar, tá? Provavelmente a mãe descuidou e a criancinha, uma criancinha de dois anos, ela corre. Muitas vezes ela entrou num portão, correu pra rua e ele acabou pegando a criança e levando pra casa. Mas ele tem problemas mentais mesmo, esse rapaz. E a pessoa, quando ela tem problemas mentais, se for o que nós somos... A polícia, a princípio, a polícia civil, a princípio, já apurou que ele tem problemas psiquiátricos, tá? Ele, pelo jeito, tem problemas mesmo psiquiátricos, é como se fosse uma criança. Então, tem que também tomar cuidado. Claro, você fica revoltado, é um marmanjão com uma criança. Mas nós temos que ter cautela, graças a Deus. Ele não tocou na criança, foi apurado. Ele não fez mal pra criança. Claro que não justifica o que foi feito. Volto a dizer aqui, todo mundo fica revoltado. E nós temos que cuidar muito com rede social. Rede social é bom, mas é um problema sério. Você viu as pessoas com o celular filmando, estigando a linchar? Geralmente, o que estiga é o que não bate. Ele estiga a revolta, filma. Então, ainda bem que os policiais chegaram, evitaram que... Ali, muitos pais de família, num momento, podiam se complicar. Eu entendo a revolta, volto a dizer. Mas se tem polícia, tem justiça, tem que entregar na mão da justiça. Graças a Deus, a criança está bem. Ele não tocou na criança. Foi confirmada a informação que nós temos já, exames médicos. E foi constatado que ele tem problema psiquiátrico. Graças a Deus, o coração da mãe está confortado. Foi encontrada a criança. Deu tudo certo. Graças a Deus, eu volto a dizer assim. Olha aí, que felicidade. E a babá, que é parente, que cuida da criança. Ela falou a fé que nos ia encontrar até a tarde. A criança foi encontrada. Imagina o desespero dessa mãe, né? Quem é mãe... Nossa, não quero... Graças a Deus. Deu tudo certo. A polícia agora vai apurar o que tem que apurar, tá? Vamos falar de... Tropical Materiais para Construção. Vai construir ou reformar? Venha para Tropical Materiais para Construção. Tudo do básico ao acabamento. Aqui você encontra produtos de qualidade, bom atendimento e preços imperdíveis. Entregamos também em sítios, chácaras e fazendas. E se precisar de entrega rápida, é só ligar. 3536 3530 ou 3536 1523. Tropical Materiais para Construção. Rua Rio Negro, fundos do IG Shopping. Mais uma empresa do Grupo Seven. Rua Rio Negro, fundos do IG Shopping. Rua Rio Negro, fundos do IG Shopping. Rua Rio Negro, fundos do IG Shopping.